Obrigado, galera! Obrigado! Muito gostoso, né? Muito gostoso, né? Sim. Você gostoso? Sim. Esse曲! Vamos cantar esse曲? Esse曲! Nós ainda queremos cantar, vocês ainda querem ouvir? Ela tá falando, então vamos cantar junto, aquela música! Aquela música! Então, pra gente encerrar com chave de ouro esse primeiro final de semana da Name Friends. Todo mundo junto! E eles... Tem outra surpresa aqui também, que eles ensaiaram algumas coisas em português, aí fiquei sabendo. Então, cantem comigo e ajudem eles também com o português e vamo cantar. Hum! SHEAT AU Está em um um estúdio De eu deixar o fundo Em lhe dará Nae, ele se está lindo Má não sou um Um estúdio Um estúdio Mais uma espécie Mais uma espécie Como um estúdio Júlio e te Não é Não é Porque Não é Fai-te-curo no ar Mecha-mecha, tachina-tachina-fu-ki-hi Láza-tá, tchico-a-su-yu-ki-to-pa-wa Fai-te-curo no ar Ai-da-tomo-na-i-ma Only call me, dashi, dancing, dance You got the fainty-farty song song For fainty song, prepare your fainty-fart Another fainty-farty song song Dame fainty-tay Wanna feel that it, he don't mind My day we dance with you For liberty, so what dance about all the time Fai-te-curo no ar Pra não me cobrir a tempo Entender na trechada Não me cobrir E o que gostava O ar e pé-te-curo no ar Eu fico louco, mas um sorriso Me faz entender Saber por quê Alguém esquece amor Encontrar o amor A força pra poder dizer Ai dá-te-curo no ar E o que gostava Opticou O ar e pé-te-curo no ar E o que sopato Curo no ar E o que só paga A força pra poder dizer Isso vai, oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL